Eu queria que garotas palhaços fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural, os mamilos e os lábios vaginais, também chamada de palhaço, possuem cores alternadas. A pele delas provavelmente tem um gosto engraçado. Imagine o sabor do leite materno dela. Apertar os peitos ou a bunda delas causa um som de bucina. Você dá uma pegada na bunda da sua esposa palhaço em público e um puta barulho de bucina ecoa dela. Então todo mundo olha para vocês sabendo exatamente o que fizeram e ela timidamente aperta o seu nariz tentando disfarçar.